Só você não vê Fim de que não sabe E estão sofrendo Por causa de você Sonho que não tem Luzes da cidade E eu me sinto só Por causa de você E eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer E a felicidade pra mim É nunca perder você Peço pra uma estrela Pra te convencer Enfim Que eu não sou ninguém Sem você E não há você Só você não vê Gente que não sabe Que eu estou sofrendo Por causa de você Sonho que não tem Luzes da cidade E eu me sinto só Por causa de você E eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer E a felicidade pra mim É nunca perder você Peço pra uma estrela Pra te convencer Enfim Que eu não sou ninguém Sem você E não há você Sem mim Que eu não sou ninguém Sem você E não há você Sem mim Que eu não sou ninguém Sem você E não há você Sem mim Sem mim